Vai, baby! इस वस्त में भ आज चुक है भापुराओंज को सबको सालाम अलेकूट अलेकूट नमस्कार, जाए हिन्ट भारत वामज आक तो em dia o é assustador que da conta de 3800 3800 3800 3800 modus 2700 Rupias 2700 Rupias 2700 Rupias 2700 Rupias 3300ば o a eu posso ver com que ele é se 64 GB de rem 128 GB agora o que ele é a bateria que ele é bateria que ele é 86 original bateria original bateria indian variant jara sa vi com da goug não vai conseguir bateria kutri frio frio indian variant a partir a partir a partir a partir a partir a partir é que a que a um é um 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 o display bina repair 7200 7000 7200 7200 7200 aí é real me que a full skin kamal khustar 5i 5i môta-môti 4gb 64gb matra apco padega 5300 full skin o 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